Diz meu coração, já não importa quem errou, o que passou, passou. Feche os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de você. Bom, é o seguinte, na moral, saiu novamente dos estúdios da Unimonte e veio aqui pro espaço culturão do meu camarada Ivo, aqui do Tremendão. Finalzinho do Canal 3, não tenho que errar, a hora que terminar o canal tem a Tremendão e tem esse espaço cultural maravilhoso. Eu vou falar hoje com o Américo Francisco. Vocês conhecem o Américo Francisco? Provavelmente não. Mas ele já tá até rindo aqui, ele começou com o Américo Francisco no Silvio Santos. Pois é, tudo bom? Prazer estar com você aqui. É, realmente quando eu fui pra São Paulo, que eu fui participar do programa de calor, eu fui com o Américo Francisco, que era o meu nome mesmo, né? Américo Francisco Filho. Ninguém imaginava que ia dar no Luiz Américo, né? Não, porque aí, logo em seguida, eu fui contratado pela Record, pelo Hélio Ansaldo. E o Hélio Ansaldo falou, pô, vamos mudar o teu nome, é muito feio o teu nome. Vamos colocar Luiz Fernando. Eu falei, ó, tudo bem, vou conversar com o meu pai, né? Vou conversar com o meu pai, não passa nada sem falar com o meu pai. Desci, Fala, pai, o cara lá em São Paulo falou que o meu nome é feio. Ele falou, o nome feio é o da mãe dele. Falou, ele quer que eu mude o nome aí, disse que o meu nome não é comercial, quer que eu mude pra Luiz Fernando. Ele falou, então tu não vai cantar mais, fica aqui em casa, canta pra nós aqui. Aí, a minha mãe falou, pô, mas por que não então faz Luiz Américo? Contenta o cara e contenta a gente, aí ficou Luiz Américo. Foi a mamãe que deu a sugestão? Dona Maria deu um toque, resolveu. E qual música você foi fazendo no Silvio Santos? Qual foi a primeira música? Ah, eu fui cantando Romântico. Você lembra da música? Dá pra fazer uma palhinha? Ah, um pedacinho. Ele é muito divertido, eu tô felizão de estar aqui com Luiz Américo. Como é que é? Em plena praia novamente o sol brilhar Lá estarei E ficarei bem junto ao mar Recordarei Que o sol se pôr Em plena praia eu encontrei Um grande amor Olha que romântico, o que é essa música Luiz Américo? Essa música era Sucesso do Aguinaldo Arraial Porque naquela época pra tu cantar no programa de Calouros Tinha que cantar o que tava na tabela, o que era sucesso E aí eu cantei essa música porque tava na parada Desses programas aí que você foi em todos? Você foi no Bolinha? O que que você foi de programa? Fui em todos Porque quando começou a estourar meu primeiro samba Qual foi o primeiro? Pra dar uma palhinha Que é conversa e música Quando eu tiver Com a minha cuca cheia de cachaça Te arranca, roda, te ganho Na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Batei o leiteiro na porta e gritou bom dia As luzes já se apagaram Só não vejo Maria E foi por aí né Aí comecei a fazer todos os programas Ai que entrevista gostosa Ficou aqui o dia inteiro hoje Aí começamos a fazer Chacrinha, Globo de Ouro, Fantástico Todos os programas Que tinham Que tinham musical As quatro primeiras músicas da parada Faziam Cantavam em todos Você viajou o Brasil inteiro fazendo show? Inteiro, o Brasil inteiro Ponta a ponta O Brasil inteiro Conta uma curiosidade pra gente Desses programas de Calouros Você pegou amizade com Chacrinha Com algum deles Conta uma curiosidade pra gente Fiquei amigo deles todos Fiquei amigo do Silvio Santos Fiquei amigo do Chacrinha O meu melhor amigo era o Chacrinha O Chacrinha era o cara mais Era o melhor deles todos Tem alguma passagem interessante Engraçada que você conta pra gente Tem Quando eu comecei a cantar Eu fui fazer um terno com o Canalonga Aqui em Santos O Canalonga fez um terno pra mim O paletó era marrom A calça era bege E o chapéu era igual Fez um chapéu italiano Igual o da calça Quando eu fui cantar no Chacrinha O Chacrinha falou Porra, vou explorar esse negócio do chapéu Posso explorar isso aí? Posso meter o pau em você? Eu falei, pode? Como tu vai meter o pau? Como? Não, deixa comigo O Chacrinha escrevia pra cinco revistas Três jornais Na época o Chacrinha era Era top, né? Era Aí ele começou E pintou um cara de Santos aí Que vem cantar de chapéu Não gostei muito não Mas era todo grupo, né? Ficou uma armação Aí Todos os programas de televisão Tinha que cantar de chapéu Ficou uma Armou uma Armou uma imagem em cima de mim Aliás, todo mundo tem a imagem Do Luiz Américo de Boina De Boné Como é que surgiu isso aí? Desde o começo? Por isso Foi por esse lance Por esse terno que o canal longa me fez Ficou uma marca registrada, Luiz Américo? Ficou uma marca registrada E o Chacrinha não deixava eu tirar o chapéu Eu desci o cacete mesmo Mas não deixava eu tirar o chapéu E a história do Camisa 10? O Camisa 10 foi uma história interessante Eu tava com o meu disco pronto Meu primeiro LP Presta atenção nessa história Sensacional Eu conheço, mas eu tô perguntando pra você que tá em casa Meu primeiro LP tava pronto Todas as músicas censuradas Foram pra censura Tudo pronto Tô fazendo Chacrinha no Rio de Janeiro Chegou o Luiz Wagner O macaquinho O macaquinho chegou no Rio e falou Preciso falar com você Com o violão dentro de um saco O macaquinho Sabe o que é o macaquinho? O Luiz Wagner O macaquinho falou Preciso falar com você Eu tenho uma música pra você E a tua cara E tem que ser você Que tem que gravar essa música Eu falei Será que você podia me ouvir? Eu vim aqui Vim de São Paulo De ônibus Só pra Eu tava no Rio de Janeiro Eu vim aqui só pra te mostrar a música E eu não tenho nem onde ficar, cara Não tenho onde ficar Na roubada total Na roubada total Aí eu falei Não, então fica comigo Não tem problema Eu tenho hotel reservado Tenho tudo Você fica comigo aí Me mostra a música Mas eu vou te dizer desde já Meu disco tá pronto Não tem lugar pra tua música Ou seja Meu disco deve sair quarta-feira Pronto meu disco Já tá mixado Tudo pronto Capa Tudo pronto Foi tudo bem Mas eu quero te mostrar a música Assim mesmo eu quero te mostrar É, aí mostrou, né? Desculpe, seu zagalo Mestre nesse time Que está muito fraco Levaram uma flecha Esqueceram o arco Sopraram muito fogo E levaram um furacão Que não saiu de chão Desculpe, seu zagalo E eu tinha feito uma música pra minha mãe Só ser uma mozeirão Tinha feito uma música pra minha mãe Que era assim Bacana mesmo é Dona Maria Que acorda cedo pra me aconselhar Cuidado Lula Veja com quem anda Cuide sua bande Deixe de gastar Ó Dona Maria vai ao mercadinho Dona Maria vai ao mercadinho Domingo vai Dona Maria vai ao mercadinho Domingo vai à misca Não, não, não Mesmo sendo pouco o seu salário Multiplica os pães E seu amor também Aí a censura falou que Multiplicação de amor Era prostituição E que eu tava Que ano foi isso, Luiz? Foi em 74 Que eu tava chamando minha mãe De prostituta Cortaram a música Entrou camisa dela Foi teu maior sucesso? Você considera teu maior sucesso? Foi um dos maiores sucessos Não foi de vendagem Mas de execução E de matérias em jornais E tudo foi uma música Porque é uma música Que a cada quatro anos Tem um impulso Por causa de toda a Copa do Mundo, né? Na época foi um sucesso muito grande, né? Uma novidade Uma jogada Então eu era amigo do Pelé Então eles botavam matéria comigo Com o Pelé Todos os jornais Folha, Estado Todos De vendagem qual foi? Fio da velha Faz um pedacinho Fio da velha Tá todo mundo em casa esperando Sou fio da velha Oi Eu não pego nada Velha tem força Oi Na encruzilhada Não bateu mais meu carro Uma grana e mulher de um montão Tô sempre coberto Dos pés à cabeça Nego me encosta Cai duro no chão Com sete pitadas Da sua cacimba Marafi Entender Um banho de arruda Todo dia em cruzado Na minha horta Só tem que chover Meu coro Sou fio da velha Eu não pego nada Essa música foi o maior sucesso Quem quiser ver o Luiz Américo hoje Cantando Eu só canto na tipografia com meus filhos Na casa dos meus filhos Luizinho e Sandra Na casa do Luizinho e Sandra E na LuxCope de vez em quando Eu canto um samba lá Todo sábado Todo sábado Um samba de roda Aliás, junto com a banda Electra Junto com a banda Electra Junto com Grandes músicos da cidade O mais importante Uma das maiores alegrias da minha vida É que hoje A LuxCope Não hoje Há 15 anos atrás A gente consegue Colocar várias bandas Para tocar Vários músicos da cidade Para mim é um orgulho Muito grande Eu saber que na minha casa Trabalham músicos da cidade Que é uma maneira É um dinheiro Que a rapaziada ganha Com certeza Inclusive eu Exatamente Estou até perto de bastante aumento Falar nisso Pedir ao vivo Que precisa de um aumento Para pagar Mas é mais ou menos Como você tivesse feito A LuxCope Para os seus filhos tocar E os seus filhos fizeram A tipografia para o senhor tocar Foi isso Eu fiz a LuxCope Para eles cantarem Montei a banda deles Na LuxCope Feitiço Que era tudo molequinho Quando eles começaram Cantava de mamãe